E aí, você é um investidor, conservador, moderado ou arrojado? Você deve ter ouvido muito falar sobre isso já por aí. Eu acho que é normal, qualquer pessoa que te fala de investimento falar isso, né? Só que tem um detalhe. Bom, depende, né? Porque me descreva, o que é uma pessoa arrojada, moderada ou conservadora? É muito variável, depende demais, demais. Porque o que eu considero arrojado, tem gente que acha que na verdade é extremamente conservador e vice-versa, e vice-versa. Então, eu acho que o mais importante não é você se definir e você colocar um perfil. Não é você ser perfilado por alguém. Eu acho que o mais importante é você descobrir qual é a tua verdade e qual é a tua zona de conforto para estabelecimento de investimento. Lembrando que investimento, diferente de especulação, o objetivo é que você venha a longo prazo, com calma, sem adrenalina, sem emoção e sem ficar girando carteira. Então é tomar uma decisão de longo prazo e consistência ao nome do jogo. Se você é um pouco mais arrojado, conservador ou moderado, dentro de todos os níveis que existem disso, é secundário. Fazer o que você acredita a longo prazo, com consistência, é o que vai fazer toda a diferença para você. Lembrando que eu acredito que a grande graça é você ter um balance, um equilíbrio legal entre essas três coisas para conseguir o resultado que você procura. clica aí embaixo e comenta qual o perfil que você acredita que é. Te aguardo na próxima. Até mais!